Oi, oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula da Escola da Inteligência. E na aula de hoje nós vamos continuar a lição 4, parte 3, que fala sobre o Diga Lá, aprendendo sobre confiança. E aí, estão ansiosos para saber o que o professor Corujão vai fazer com o Gino? Bom, então acompanhem a história aí. Eu já estou com o meu livro aqui para acompanhar junto com vocês. Puxa, na Escola da Inteligência vamos aprender a usar a nossa inteligência cada vez mais. Vamos ouvir agora a história da quarta lição, os segredos não saudáveis. Diga Lá, aprendendo sobre confiança. Parte 3 No outro dia, bem cedo, enquanto voava para o local da prova, Gino ia conversando consigo mesmo. Esta prova é minha! Jumba sabe muito, mas eu sei muito mais! E com aquele grilinho inteligente de bico calado, sou eu que vou ganhar! E o melhor, ninguém nunca vai saber, porque com o susto que dei nele, com medo de ser devorado por mim, Ah, ele não abre o bico nem agora, ah, nem nunca mais! O que Gino não sabia era que o professor Corujão estava voando bem acima dele e ao ouvir o que ele dizia, passou na sua frente e imediatamente pediu que ele pousasse. Gino, que era marrom, ficou bege de tanto susto. Muito sem graça foi logo dizendo, É bom dia, professor Corujão! O senhor precisa de alguma coisa? Preciso sim! Acabei de ouvir, por acaso, o que você falou e fiquei muito triste. Quer dizer que você está ameaçando o Diga Lá? Então, foi por isso que ele não respondeu nenhuma questão ontem? Gino foi ficando cada vez mais sem graça e gaguejou. Foi só brincadeirinha, professor! Oh, meu querido Gino, o que você fez não foi uma brincadeira, foi uma ameaça! Sabe o que é ameaça? É quando você usa algo que você tem para intimidar o outro. No seu caso, foi a força e o tamanho. Por que fez isso? Porque eu queria ganhar a prova! Você não precisava ameaçar o Diga Lá para isso. Era só estudar mais. Gino, você é muito inteligente, mas não está sabendo usar a sua inteligência. Pense um pouquinho, como se sentiria se fosse a Jaguatiricajumba que o tivesse ameaçado para ganhar a prova? Ah, eu ia ficar com medo! Ah, ela é bem maior que eu! É quase uma onça! Poderia fazer picadinhos de mim! Pois é, mas ela não te ameaçou! Decidiu competir usando a inteligência e não a força! Bem, as regras do jogo são claras e uma delas dizia que... Nenhum animal poderia ameaçar o outro! O que acha que devo fazer? Ah, professor! Eu não agi certo! Não devo participar mais da prova! Parabéns pela sua coragem de reconhecer seus erros! Isso vale mais do que ganhar uma competição! Você aprendeu uma importante lição hoje! Aprendeu a ter coragem de reconhecer seus erros! Isso sim, é usar de maneira inteligente a inteligência! Eu confio em você! Ah, obrigado por confiar em mim! Eu prometo que não farei mais isso! E agora, o que deve fazer? Gino parou, pensou e disse... Ah, já sei! Vou usar a minha inteligência e pedir desculpas para o diga-lá! O professor Corujão não conseguia esconder sua alegria de ter conseguido fazer com que Gino usasse a sua inteligência! Então disse... Muito bem, meu querido Gino! Vá tranquilo, que hoje você fez um velho professor! Oh, 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 muito feliz! Oh, 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 oh! Gino saiu todo animado e foi procurar o diga-lá! Sobrevoando a floresta, Gino avistou o diga-lá indo para a competição meio apreensivo! Ele entrou na sua frente, diga-lá tomou um enorme susto e disse apavorado... Gino, acalme-se, diga-lá! Eu não vim te fazer mal, vim pedir desculpas! Eu jamais deveria ter te ameaçado! Agora eu não posso mais estar na competição, mas pelo menos aprendi uma boa lição! Ah! Diga-lá ficou sem palavras, de tanta felicidade! Meio gaguejando, disse... Nossa, Gino, obrigado! Ah, eu sei que você é muito capaz! Estou torcendo por você! Darei o melhor de mim! Gino se despediu e diga-lá, pulando de alegria, foi falar para o professor tudo o que tinha acontecido! Eles conversaram e então diga-lá concluiu... Puxa vida, professor! Como foi bom ter confiado no senhor! Eu é que te agradeço por ter confiado em mim! Agora vá, diga-lá! Mostre como você pode brilhar! Diga-lá foi para a prova pulando de felicidade! Chegando lá, todos os animais da Floresta Viva perceberam quando o professor Corujão cochichou algo com a Arara Juba que falou... Caros amigos, o nosso amigo Gavião Gino não vai mais concorrer porque teve alguns problemas e teve que deixar a prova! Portanto, hoje os participantes serão só o diga-lá e a Juba! E as perguntas começaram e os participantes respondiam... Planeta Terra! Não sei! Margarida! Esqueci! Peixes! Naquela manhã, diga-lá brilhou, acertou todas as questões e acabou vencendo a prova, pois Jumba estava distraída e errou muitas questões. Após a Arara Juba haver declarado diga-lá vencedor da prova e lhe entregar a chave, o próprio professor Corujão o acompanhou até o baú dos tesouros. Emocionado e muito feliz, o grilhinho girou a chave, abriu o baú e lá dentro estava a medalha. Veja, está escrito, a verdadeira força não está nos músculos, e sim no coração e na inteligência. É a força da coragem! A medalha é seu prêmio, mas seu tesouro foi a coragem de abrir seu coração, confiando em mim para te ajudar. Oh, parabéns, diga-lá! Você é mesmo brilhante! Os pais do diga-lá brilhavam de alegria com o brilhantismo de seu filho. E de repente, lá no final da plateia, diga-lá avistou o Gino, aplaudindo a sua vitória, o que o deixou muito feliz. E você, querido amigo, tem aprendido a usar a sua inteligência? Assim como o Gino teve a coragem de assumir o seu erro, e o diga-lá, a coragem de me contar o seu segredo, eu convido você também a conquistar esse importante tesouro. Continue acompanhando a nossa Olimpíada! Bom, pessoal, então, como o Gino, ele aprendeu a usar a sua inteligência, conseguiu usar a sua coragem, foi lá e pediu desculpas para o diga-lá, e o diga-lá também aprendeu a ter coragem, confiou no professor Corujão, que resolveu todo esse problema de um segredo que não era saudável, e que o diga-lá não podia guardar para ele. Bom, agora, aí na página 251, nós temos uma musiquinha que fala também sobre segredos. Então, prestem atenção! Tchau! Existem certos segredos que não podemos guardar Pois são muito perigosos, podem nos machucar Teremos que procurar alguém em quem confiar Para assim perceber que ajuda podemos ter Encoragem, meu amiguinho, abra seu coração Como um adulto ou um amigo que possa te dar a mão Encoragem, meu amiguinho, abra seu coração Como um adulto ou um amigo que possa te dar a mão Existem certos segredos que não podemos guardar Pois são muito perigosos, podem nos machucar Teremos que procurar alguém em quem confiar Para assim perceber que ajuda podemos ter Encoragem, meu amiguinho, abra seu coração Como um adulto ou um amigo que possa te dar a mão Encoragem, meu amiguinho, abra seu coração Como um adulto ou um amigo que possa te dar a mão Então, pessoal, nunca mais se esqueçam que você deve ter coragem Em abrir o seu coração para as pessoas que você confia Para se libertar desses segredos não saudáveis E resolver o problema Bom, vamos então pensar um pouquinho sobre a história Pessoal, será que devemos aprender a confiar E a contar os segredos não saudáveis Que nos fazem mal e que nos deixam tristes a alguém? Vocês acham que a gente deve compartilhar Esses segredos não saudáveis com as pessoas que a gente confia E que vocês têm certeza que vão fazer de tudo para ajudar? Sim, nós devemos compartilhar esses segredos não saudáveis Porque são segredos que machucam, que nos fazem mal E a gente precisa resolver essas coisas que nos machucam e que nos fazem mal Então, é muito importante vocês compartilharem e contarem Mas lembrem-se de contar somente aquelas pessoas que você confia Bom, e agora que já estudamos sobre os segredos O que você pensa a esse respeito? Vamos conversar sobre isso? Pessoal, quando algum amigo ou quando alguém nos conta um segredo saudável Ou alguma coisa legal assim Como vocês se sentem? Eu me sinto super importante para essa pessoa Porque ela está compartilhando comigo uma coisa que ela gosta na vida dela Uma coisa que aconteceu com ela Então, segredos saudáveis, quando são contados para nós Nós devemos ficar felizes porque essa pessoa confiou na gente E se ela confiou na gente, a gente não pode quebrar essa confiança E aí espalhar o segredo saudável Então, prestem atenção Tudo que for segredo saudável, você deve guardar para você O que for não saudável, você deve procurar a ajuda de um adulto que você confie Bom, mas pessoal, pensando mais um pouquinho nisso De segredos saudáveis, de segredos não saudáveis Vocês acham que mesmo se o Diga Lá não tivesse contado para o professor Corujão E o Gino tivesse ganhado a competição Ele ia se sentir bem com essa vitória? Ia ser uma competição ganha por mérito do Gino? Ou ele ia ganhar só porque o Diga Lá não respondeu as perguntas? Vale a pena a gente alcançar os nossos objetivos? Vale a pena a gente ganhar esse prêmio por causa do outro e não por causa da gente mesmo? Eu prefiro ganhar as minhas coisas usando a minha honestidade, usando a minha coragem, usando a minha inteligência Se eu ganhar porque o outro errou ou porque eu ameacei Isso não é uma forma legal de ganhar Vocês não vão se sentir bem ganhando desta maneira Por isso que é muito importante nós ganharmos, nós alcançarmos os nossos objetivos usando a nossa inteligência Porque quando a gente usa a nossa inteligência, a gente vai ter certeza que a gente ganhou porque a gente mereceu Se o Gino tivesse ganhado a competição, ele teria merecido? Não! Por isso que é muito importante nós adquirirmos esse tesouro da coragem E aí você vai ter coragem e vai usar a sua inteligência para fazer melhor para você Bom, pessoal, a atividade do livro é formando pensadores Então esses vocês vão ter que fazer aí na casa de vocês Puxa, que legal! Agora você deverá fazer um desenho do personagem que mais gostou nessa história Então você gostou mais do Gino, da Arara Juba, da Jaguatirica Jumba, do Professor Corujão, dos pais do Digalá, do Digalá Qual foi o seu personagem preferido nessa história? Faz um desenho aí, mas ó, o personagem ele não fica assim em qualquer lugar Caprichem também na floresta onde esse personagem mora, combinado? Pessoal, essa é a nossa última atividade do livro da Escola da Inteligência As outras atividades que tem aí na história, vocês precisariam estar entre os amigos, tá bom? Então não tem como nós realizarmos E para finalizarmos a nossa história, a nossa última lição do primeiro livro da Escola da Inteligência Todos vocês receberam aí a medalha da autoconfiança A autoconfiança é um tesouro libertador, pois você passa a acreditar na sua força interior Então pessoal, vocês já receberam a medalha do autocontrole, já receberam a medalha da autoconfiança Olha só quantos tesouros! Agora é só praticar, hein? E não esquece, usando a nossa inteligência, nós conseguimos alcançar tudo o que nós queremos Tomem cuidado com as atitudes E olha aqui, meus amores No final do livro de vocês, vocês têm as máscaras dos personagens Então tem a máscara do professor Corujão A máscara do macaco A máscara do macaquinho Totó A máscara da onça A máscara da arara Então vocês têm todas essas máscaras aí para vocês recortarem E se quiser pode fazer um teatro dos personagens da Escola da Inteligência Podem fazer aí o teatro da história do Digalá O teatro da história do macaco Totó Qualquer história, a história que vocês mais gostarem Então aproveitem as máscaras e se divirtam E daqui a pouco a gente começa o nosso próximo livro Então um beijo Nossa aula fica por aqui Até a próxima Tchau!